A fé e o segredo e o mistério são forças infinitas. A fé e a fé e a fé e o segredo é o primeiro. A CACAÇÃO É CABO URER, A CACAÇÃO É CABO URER, A CACAÇÃO É CABO URER. A CACAÇÃO É CABO URER, A CACAÇÃO É CABO URER. A CACAÇÃO É CABO URER, A CACAÇÃO É CABO URER. A CACAÇÃO É CABO URER, A CACAÇÃO É CABO URER. A CACAÇÃO É CABO URER, A CACAÇÃO É CABO URER. 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 O TERRAMME A PARALISIA E EPILEPSIA. AQUI VAI IPEM DEFUMAÇÃO A попtecento à terra as águas e o ar ligado aos três planos. Força das águas! Estrela do mar e o couro do jacaré. Pura parte do ar. Limpeza de todos os maus. Pena da macuca. E pura parte do ar. Cabelo do tamandoimite. Pura parte da terra. Cabelo da Capivara. Cabelo do veado. E couro do tejo. AQUI AINDA VAI ÀS SETE FORÇAS Do SETE SERES VIVIVOS PRETECENTO A TERRA. AS ÁGUAS E O AR. Como que seja, linha das águas, banha do jacaré, banha da tartaruga, por a parte do ar, banha do tamanduai, banha da preguiça, por a parte da terra, banha da jiboia, banha da capivara e banha do térgio. A CIDADE NO BRASIL Sentindo dores do peito ao lado esquerdo, do braço do braço, e quando eu ouvi o respiro, sinto aquela agonia de dor com que a gente vai arrebentar tudo e estourar o peito fora. E há um ano que estou em tratamento, e o remédio que tenho tomado não está dando certo. Não está dando certo. Não. Seus remédios serão estes. Jurubeba, jurema, jucar, jatobar, jequitibar, jarrinha, jitó, junça e juar. Coloca-se o vinho branco e o mel de urussu e deixa de infusão. Com dois dias, com 24 horas, o senhor agita bem, toma duas colheres de sopa e um banho. Todo dia, diariamente. Então, o senhor usando isso, tendo fé em Deus primeiramente, que é o nosso Pai poderoso, é ele que vai lhe curar. E as santas plantas que ele deixou aqui na terra. Mas a fé é que cura, porque a pessoa sem fé não pode se curar. A fé é energia. A pessoa sem fé é que nem um dino queimado. Não pode gerar energia. Ele só pode gerar energia se ele acreditar que vai vencer a sua vida. A pessoa sem fé é que se cura. 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 Boa noite.